O que é que há, meu divinópolis? O que é que há? Então é o seguinte, depois nós voltamos para as músicas quentes e tal, mas eu gostaria que vocês, o apaixonado, o casal, é aquele que perdeu a namorada, não é, gente? Isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Trouxe a vida. Não faça do amor, querida, um brinquedo, não vogue de um coração que ama tanto. Respeite ao menos de quem ama o sentimento, porque a mágoa é o maior tormento que transforma um lindo sonho em desencanto. Não cause a um coração tanto tormento, não deixe um sincero amor por mil amores. Quem joga rosas perfumadas em seu caminho, somente em troca, recebe o espinho, como recompensa, bebe e manda flores. Fui eu quem pôs em suas mãos todo o meu amor. E agora como recompensa, eu choro, querida, lágrima sentida, perdi a partida, recebi da vida um troféu de dor. Agora como recompensa, eu choro, querida, lágrima sentida, perdi a partida, recebi da vida um troféu de dor. Por isso eu não creio mais no amor sincero. Se toda a vida fui sincero, ninguém foi comigo. Eu joguei um jogo lindo, fui bom jogador, mas fui trapaceado no jogo do amor, pelo adversário que era meu amigo. E agora como recompensa, eu choro, querida, lágrima sentida, perdi a partida, recebi da vida um troféu de dor. Um troféu de dor.